A gente tá vendo, eu não tô encontrando dificuldade, eu tô fazendo uma equipe dentro da nossa realidade, né? Evidentemente que eu já trabalhei em grandes clubes com orçamentos apertados também. Quando eu cheguei no Grêmio pela terceira vez que eu trabalhei no Grêmio, ao longo de 23 anos, eu entre idas e vindas eu tive quatro ou cinco vezes, né? Eu trabalhei um período de 11 anos, depois saí, fiquei três anos fora, depois voltei, mas quando eu saí em 2002, a gente entregou o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e classificado para Libertadores de 2003. Em dezembro de 2004, o Grêmio e um time considerado, admirado no Brasil todo. A gente se lembra, tem de cor aí o time na cabeça aí. Dan Rley, Anderson Lima, Marinho, Anderson Polga, Gilberto, Mauro Galvão, né? Que o Tite jogava com três zagueiros, mais Eduardo Costa, Tinga, Rodrigo Fábio, Luiz Mário e Varley. O Luiz Mário e Rodrigo Mendes, então era o Marcelinho Paraíba. Então era uma equipe muito forte e nós entregamos essa equipe classificada para Libertadores em 2002. E eu saí do Grêmio junto com a diretoria que saiu. E quando nós voltamos em 2004, o Grêmio estava na Série B do Campeonato Brasileiro e só tinha oito jogadores, sendo que dos oito jogadores, quatro eram goleiros. Nós tínhamos que reformular, fazer uma equipe. O Grêmio, como você sabe, uma equipe que vai da Série A para a Série B. Porque naquela época perdia 50% do orçamento da TV, com dificuldades, mas a gente foi montar um time, montando um time, fizemos um projeto. E saímos de uma Série B em 2005 para uma final de Libertadores em 2007, contra o Boca Juniors. No caminho eliminamos São Paulo, que era uma grande equipe, treinada pelo Muricy, o Santos, treinado pelo Vanderlei. Enfim, então a gente trabalha. Depois no Flamengo, eu trabalhei em 2013, iniciei a reformulação na administração do presidente da Bandeira de Melo, junto com o Valim Vasconcelos, vice de futebol. Assumimos um clube com um orçamento no futebol, uma folha de pagamento de 11 milhões. E tivemos que trabalhar com uma folha de 3 milhões e 300 mil reais, 3 milhões e meio na época, que era o proposto pela diretoria financeira. E nós fomos, fizemos uma equipe, quando tínhamos dificuldade no início, colocamos a folha em dia, tinha salários atrasados, imagem, uma série de coisas. Conseguimos, e no final do ano de 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, sendo que foi o primeiro ano que as equipes que jogavam a Libertadores da América também jogavam a Copa do Brasil. eliminamos várias equipes, entre elas o Cruzeiro, o Botafogo, que já sido campeão carioca em 2013, Goiás. Chegamos à final com o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o Grêmio na outra chave e tivemos a felicidade de ganhar a Copa do Brasil. Então, a gente sabe. Depois, eu retornei ao Flamengo em 2018, final de 2018, e fizemos uma equipe com dinheiro, com condições. Fizemos oito contratações. Como eu disse lá atrás, a gente sabe trabalhar com dinheiro e também sabe trabalhar com a escassez. Claro que a escassez é mais difícil, a gente vai errar, mas às vezes não acerta sempre. Com o dinheiro, nós sabíamos jogar as carências do Flamengo, buscamos Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. Então, aí com o dinheiro fica mais fácil, entendeu, Rocha? Fica mais fácil fazer o time. Mas aqui, no Botafogo, eu estou recebendo todo o apoio do Adalberto Batista. Evidentemente, é uma pessoa que tem os pés no chão, é uma pessoa muito séria, tem muita credibilidade. E é uma das razões que eu vim trabalhar aqui no Botafogo, é pela seriedade e pela credibilidade que o Adalberto Batista tem. Entendeu? Uma pessoa que eu conheço no mundo do futebol. Mas não tenho nada para reclamar, conseguimos trazer alguns jogadores aí que a gente acredita muito, que tem muito futuro. A gente tem muita relação, boas relações nos clubes que trabalhou. E agora, eu não vou prometer para a torcida, porque eu não trabalho com promessas, eu não trabalho com ficção. Mas nós estamos tentando trazer um ou dois jogadores desses clubes que eu falei. Ou do São Paulo, lá nos contatos que a gente está tendo com o Rui Costa. Ou do Atlético, com o Rodrigo Caetano. Ou do Palmeiras, com o Cícero e com o Anderson. Ou do Santos, lá com o Paresma. Ou do Corinthians, com o Roberto, lá e com o Alessandro. Enfim, nós queremos trazer um ou dois jogadores para melhorar mais a equipe ainda, jogadores experientes. Mas não é fácil, não é a situação, até porque isso aí envolve que os clubes paguem o salário dos atletas. Então, tem que haver também, além de escolher o jogador, tem que haver um convencimento para que o clube acredite no nosso projeto. Então, a gente traga o jogador para cá, entendeu? Nós temos um treinador que é qualificado, o Alexandre Galo. Um treinador que é respeitado, com experiência, com trabalhos bem feitos. Trabalhos no Santos, como auxiliar técnico do Vanderlei. Trabalho no Esporte Recife. E trabalhou no Internacional. Trabalhou na Seleção Brasileira. Comandou as categorias de base da Seleção Brasileira. Recentemente, fez um trabalho com muito sacrifício, com dificuldade financeira, com São Caetano, com folhas atrasadas até 90 dias. E mesmo assim, conseguiu trazer o São Caetano para a Série A do futebol paulista. Então, é com esse entusiasmo, é com essa determinação que nós estamos iniciando o nosso trabalho aqui no clube.